O criador da Constelação Familiar Sistêmica, o antigo padre e missionário junto aos Urus, na África do Sul, o alemão Bert Helling, ele é educador, psicanalista, assim como eu, terapeuta corporal, terapeuta familiar e de grupos, um homem com muita sabedoria e experiência de vida, segundo os seus seguidores. Como ele viveu muitos anos em situações conflituosas, como soldado durante a Segunda Guerra Mundial e depois se tornou padre, essas experiências tiveram um profundo efeito no desenvolvimento das constelações familiares. Bert Hellinger hoje tem 92 anos, escreveu mais de 84 livros traduzidos em 30 idiomas e os seus trabalhos estão documentados em numerosos CDs e DVDs. Em março, o SUS reconheceu os benefícios da Constelação Familiar, colocando a terapia como uma das práticas integrativas e complementares ofertadas nas unidades de atendimento. A decisão é polêmica e vai além. Em 2006, os cinco primeiros procedimentos alternativos foram incluídos no PIX, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia, ternalismo. Quando foi em 2017, mais de 14 práticas entraram na lista e em 2008, mais de 10. hoje, 29 recursos terapeutas são oferecidos em 9.350 estabelecimentos e 3.173 municípios. Então, a relação completa está no site do Ministério da Saúde.